Amigos, amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao pão nosso de cada dia comigo, André Luiz que é Arine Vilar, projeto pela TV Caminho da Luz e pelo CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelos seus comentários, por compartilhar a mensagem, por interagir comigo, pelos pensamentos positivos que diariamente recebo. Gratidão é por você, para você e com você que eu formulo este projeto e que juntos vamos aprendendo. Não duvide que a pessoa que mais aprende com esses programas sou eu mesmo, que reflito nos ensinamentos que ministro e procuro interiorizá-los a muito custo pelas minhas imperfeições e gradativamente me tornar uma pessoa um pouquinho melhor do que fui no dia de ontem. Hoje, vamos ver uma frase do livro Passos de Luz, volume 1, cujos direitos autorais pertencem e mantêm o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Quem desejar o livro, aqui na descrição, você encontrará o link da loja virtual. Capítulo 1, Família. No convívio com os familiares, é necessário vê-los como pessoas que precisam de atenção, carinho e amor. Família é um desafio que assola todos nós. Eu, pelo menos, tenho os desafios dentro de casa. Creio que muitos que me acompanham também têm. Muitos dizem, a família ou o casamento é uma instituição falida. Eu acredito que precisamos lutar muito com esta frase que ouvimos e decantamos. Que é uma instituição abalada, nós sabemos. Mas, o que fazemos para ter uma família mais ajustada? Mais equilibrada, harmoniosa? Precisamos cooperar. E aqui, nesta frase, nós já temos uma luz. No convívio com os familiares, é necessário vê-los. As vezes, eu apenas quero receber do familiar, quero ser amado, quero ser respeitado, quero ser ouvido, quero ser amado. Mas, eu não amo, eu não respeito, eu não compartilho, eu apenas quero dos outros, quero, quero o melhor dos outros. Acho que os outros estão em casa à minha disposição. E, muitas vezes, por eu botar o dinheiro em casa, a pessoa é obrigada a me aceitar. Tem pessoas que chegam com problemas do trabalho em casa. Problema do trabalho tem que ser resolvido no trabalho. Problema de casa tem que ser resolvido em casa. Problema no centro espírita tem que ser resolvido no centro espírita. E, não misturarmos um com o outro. Então, precisam de atenção. Aquele olhar, qual foi a última vez que você olhou para a tua esposa? Qual foi a última vez que você conversou com os teus filhos, olhando nos olhos? Qual foi a última vez que você começou um diálogo que não terminou em briga? Em discussão? Então, atenção. Carinho. Afeto. Demonstração de que a pessoa é importante ali. Demonstrar não com palavras. Demonstrar com gestos. Palavras, qualquer um de nós pode falar. Eu te amo. Você é importante. Daí eu chego na primeira oportunidade. Eu brigo, xingo, menosprezo. Que amor é esse? E o amor? Que hoje é o que falta dentro de muitas casas. Hoje o que falta é nós demonstrarmos que a outra pessoa é importante para nós. É nós conseguirmos mostrar por ações que o amor não se compra, o amor não se vende, o amor se conquista. O amor aumenta, o amor aumenta, como o amor atrofia. O amor desenvolve, como o amor diminui. Então, que possamos, a atenção, o carinho, o amor e tantos outros adjetivos e construirmos uma família, um lar de paz, de luz e tendo em Jesus o nosso referencial. Pensemos nisso, mas pensemos agora.